Pró-Saúde ao Céu. Apresentação Brisa Albuquerque. Doutor, no dia vinte e nove de setembro é celebrado o Dia Mundial do Coração. Um estudo apresentado recentemente no Congresso Europeu de Cardiologia em Barcelona revelou que crianças obesas têm quase seis vezes mais chances de desenvolver hipertensão arterial na vida adulta. Como o senhor, médico da família, faz esse trabalho de prevenção à obesidade infantil, já que a gente já está falando de crianças? A gente começa já na poeira e cultura, estimulando a criança até os seus seis meses de aleitamento materno exclusivo. Isso já ajuda a prevenir essas doenças e a partir do momento que são introduzidos outros alimentos, a gente orienta. Produzidos industrializados? Nem pensar. A gente tem que dar preferência a alimentos naturais. E aos poucos, claro, que a gente não vai ser carrasco de não deixar a criança comer um, quando tiver mais ali um biscoito, um brigadeiro, claro, que precisa. Mas a gente orienta ao máximo da produtos naturais. É, e na roça, no meio rural é mais fácil. Muito mais fácil. A obesidade infantil, então, no meio rural é bem menor. Porque elas estão em atividade, estão correndo e estão se alimentando melhor. E de que forma, então, a obesidade e a hipertensão em crianças podem ter reflexos na vida adulta? Essa é uma pessoa que vai, mais cedo, ela pode ter um infarto, pode ter um acidente vascular cerebral, uma trombose. Então, coisas que a gente esperaria, doença que a gente esperaria, a pessoa com 50, 60 anos, com 30 anos ela já vai ter esses problemas. Então, eu estou acompanhando um paciente agora, de 17 anos já é hipertenso. Obeso, com deslipidemia, com aumento de colesterol, aumento de triglicérides, que eu vou precisar fazer um trabalho especial para ele. Para, ele é jovem, a gente consegue mais facilmente reverter esse quadro, mas a gente precisa convencê-lo que ele é capaz disso. Tem trabalho psicológico também? Tem, tem. O senhor tem um psicólogo, uma equipe para ajudá-lo? Temos, temos. Nessa equipe multiprofissional, a gente tem ajuda da nutricionista, da psicóloga, para ajudar esse paciente a superar esse risco, porque ele potencialmente é um paciente de risco. Pró Saúde ao Céu. Apresentação, Brisa Albuquerque. Pró Saúde ao Céu. Pró Saúde ao Céu.